Fala aí galera do canal, passando um drama aqui, absurdo com o meu gurame, resteio, aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida, eu cheguei no quarto, o peixe ele tava nadando loucamente pelo aquário, batendo por todas as paredes do aquário, um troço muito estranho, sabe quando o peixe se assusta e sai batendo em tudo, mas o gurame não é normal acontecer isso, e tá até ruim de falar cara, o peixe se bateu, daí já começou a dar uns rodopios, não sei se ele bateu a cabeça no aquário, o pior de tudo, eu tô tendo que segurar ele aqui pessoal, fazendo ele respirar, ai meu Deus, o pior de tudo é que ele acabou pulando do aquário, caiu um chão aqui, agora eu já limpei, aqui ó, espirrou sangue, eu tô aqui, faz um tempão já, pra ele não morrer, o bicho ele, quando eu coloquei ele no aquário de novo, ele simplesmente parou de respirar 100%, parou a guerra, se fosse morto, a cor dele ficou totalmente branca, o peixe perdeu a cor, e daí eu falei, não, não vai morrer, não vai morrer ele da água, e ele deu uma respirada, ele tá morrendo afogado, ele deu uma respirada e a cor voltou, só que agora pessoal, ele não, ele tá sem equilíbrio nenhum, ele tá muito fraco, tô aqui um tempão já, tentando incentivar ele, nossa pessoal, vocês não querem saber o drama, o desespero que eu tô, meu Deus, espero que ele não morra mais, olha, sinceramente, eu nunca vi isso na vida, eu nunca vi, tava tão feliz com esse peixe, ai Deus, olha, tô tendo que subir ele pra ele respirar, vou soltar um pouco aqui, ai Jesus, olha pessoal, olha que drama, olha, ele tenta, ai, muita tristeza, meu Deus, meu Deus, meu aquário é alto, né, mas ele começou a nadar e bater por tudo e, eu não entendi nada, ó, tava, eu ia alimentar eles, ó, eu costumo colocar ração dentro do potinho pra um e descer um pouquinho, Paris, mas sim, pessoal, a gente tenta fazer o que pode, mas, complicado, vou desburando seus assustados ali, porque eu tô com a mão no aquário, né, vamos continuar a luta aqui, valeu, pessoal. Pessoal, olha essa cena, a sensação que dá é que o Red State tá tentando ajudar ele, ele empurra ele, meu Deus do céu, ó, não sai do lado aqui, o cinza também, todos eles vêm, pessoal, o troço, ai, 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 meu Deus, ele tá em uma condição que eu nunca pensei que ia ver, olha, os outros, eles tentam ajudar, cara, que coisa esquisita, se alguém já viu isso, antes me fala, pensei, eu nadando igual um louco, batendo em tudo, tendo uns espasmos, assim, ele até pulou, um jangurame pular, meu Deus do céu, vou levantar, meu Deus do céu, vou levantar, meu Deus do céu, vou levantar ele de novo, a pessoa tá aqui com ele ainda, não vou desistir, se eu tiver que morrer, vou depender de mim, meu Deus do céu, ai, Deus do céu, Estou documentando aqui, pessoal, não sei o que eu faço Ele caiu, ai, ficou puro Ele bateu ali em cima, não estou vendo, pessoal? Nossa, ele está sem equilíbrio Ele caiu, voou, um jato de sangue Não sei Eu vou parar de chover Olha, pessoal, mais uma meia hora já que eu estou aqui, está difícil já Está difícil de segurar ele aqui, já está doendo o meu braço Eu solto ele e ele não reage, ele fica de ponta cabeça É, eu acho que está indo embora É dureza, né? E daí eu solto ele e... Eu solto e... Só que daí eu não consigo ver ele agonizando E eu pego de novo Eu não sei o que eu faço Ele começa a perder corpo, eu não aguento Eu pego ele e trago ele aqui para ele respirar Daí a cor dele volta Me ajudem aí, pessoal Eu vou soltar para vocês verem Olha, ele está lutando para se equilibrar Olha, ele sobe Se eu penso que ele está reagindo Olha o que acontece Olha, ele está lutando Meu Deus, o que aconteceu? Eu tinha acabado de alimentar eles Daí eu deixei um pouco mais de ração Quando eu voltei Eu me sastei com barulho, né? Eu estava na sala O bicho estava se batendo E disse Meu Deus Até pensei que estava tendo alguma briga Mas não Daí ele Mudou do aquário, caiu Mas ele ficasse assim Pessoal, vou pausar aqui E vou informando Pessoal, ele está tentando se equilibrar Não precisei mais segurar ele Mas ele sobe Ele já começa a pranchar Olha Ele está sem força Meu Deus O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Vamos ver o que ele quer viver O que será que aconteceu? Ele está morrendo, galera. Não sei o que é hoje. Esse Robin é muito complicado. Estou segurando ele aqui. Uma hora e pouco já. Está difícil já. Os Robin vão lá com ele. Não entendem também o que está acontecendo. Mas ele está praticamente morto. É isso aí, pessoal. Até um dia aí. Valeu.